Salve, salve tropinha que é inscrito nesse canal. Tropa, por favor tropa, é antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos. E tropa, sem mais enrolação, bora pra partida doidão. Voltamos aqui tropa, no avião, voltamos, já voltamos, já voltamos, já voltamos. Tropa, tô platina 3? Tô, mas eu não tô aguentando tropa. Só tô jogando X-treino, Brasileirão, X-industria, X-industria, CS ranqueado. Porque ranqueado que eu tô jogando aqui agora, tropa, não tá dando tropa. Toda partida que eu inicio é um hack, tomara que não tenha hack nessa. Porque eu tentando gravar vídeo tropa, já... Fui 5, 4 partidas tentando gravar vídeo tropa. E 4, e 4, e 4 hack não, e hack nas 4 partidas. Tropa, essa daqui é a quinta, né tropa, que eu tô tentando. Se esse vídeo sair no canal, é porque não tem hack. Ou tem e eu morri por último na tropa. Porque as outras, eu caí... Cimetério, quando eu peguei a chupetinha pra ir pro observatório, tropa, um hack lá me matou. É, rapaz, tá complicado, né? Tá complicado. Foda tropa, é que eu já faço a capa do vídeo. Tudo tropa. É, pra sair uma qualidade de vídeo boa. Aí você tenta entrar numa... Aí você vai tentar gravar uma partida. Tem hack. Tem hack. Aí é... Não, não tem como, cara. Não tem como. Ah, tô me estressando já. Garena não arruma. Morri. Ah, o cara tá deitado. Tá nessa casa aí, eu vou sair daqui. Não sou burro. Tem que ir a... Desabafar aqui mesmo, tropa. Porque a Garena não a gente se esburga, então... Nós tem que falar mesmo que é pra... Pra Garena arrumar, tropa. Nós não pode ficar calado, porque... Se a gente só for esperar... A gente... Não vai conseguir tirar esses hackers do jogo. Então a gente tem que... Ó, ave maria. Deixa eu só ver se é onde esse cara tá, tropa. Ah. Pronto. Continuando aqui, tropa. O assunto é pra gente remover esses hackers do jogo. Tropa, a gente tem que falar... A gente tem que... Quanto mais pessoas... Quanto mais pessoas... Andam, tropa. Mais é... Pessoas falando, mais a Garena vai querer tirar, porque... Então eles querem ganhar dinheiro. E muita gente reclamando do jogo, tropa. Vai dar certo. Confia em mim, tropa. Se você... Se não todo mundo se unirmos... E falar que... Que tá muito ruim jogar as, tropa. Nós tem que falar mesmo, tropa. Não é até pena, porque... Não. Tem que falar e... E sem querer saber de nada, tropa. Porque tem que falar muitas pessoas, tropa. Divulga esse vídeo, divulga esse vídeo com os seus amigos. Compartilha com vocês. Não dá pra acertar tiro naquele cara, né? Não, esse cara é chato. Que é a nossa peça, tá? Tô sem kit. Isso que é ruim. Não, tropa. Vou tentar pegar esses caras pelas costas. Esse cara pelas costas. Eu acho que ele não me viu aqui, tropa. Aí, eu acho que eu vou iniciar outra partida, né? Ó, cara chato. Tropa, já tem 4 minutos de vídeo. E eu vou continuar gravando, tropa. Esse vídeo aqui não vai ter corte nem nada. Às vezes eu vou dar um pra o vídeo não ficar tão longo assim. Deixa eu vir pra Factory, porque... Vou tentar ficar... Tentar bater de frente com aquele cara ali. Ali é melhor iniciar outra partida. Tropa, é... Esse vídeo aqui vai ter poucos cortes, tropa. Porque é... Mesmo tanto como a partida ranqueada. Como um desabafo aí pra vocês ficarem por dentro. Entendeu, tropa? Do sistema. Nossa. Vocês ficarem por dentro do sistema. Aí, né, tropa. O que será que vocês... Mataram. Vou matar esse. Tá aí, tropa. Tropa. Pelo amor de... Toma um famoso. Então, toma aí, meu parceiro. Então, tropa. É essa a dica que eu tenho pra falar pra vocês. Ah, não, cara. Quanto mais pessoas reclamarem dos hacks... Essas... É... É assim, tropa. Que tá ruim. É... A Garena vai, tipo, sentir, tropa. E vai fazer de tudo pra tá removendo essas... Praga que só vai atrapalhar nosso jogo aí, tropa. Porque... Eles acham que jogam bem, tropa. Eles acham... Eles não tem potencial pra... Ir lá, ralar... Pra conseguir, tropa. Não. Eles vão logo... O que? Baixar o hack. Que eles acham que vai tá resolvendo a situação deles. Mas, tropa. Não... Não baixem hack, tropa. Porque hack não... Não vai adiantar. Qualquer hora... Qualquer hora, qualquer minuto. Sua conta pode ser banida. Entendeu, tropa? E hack não vai... Não... Vai... Definir sua jogabilidade. Não achem que você vai tá... Jogando o melhor de hack, tropa. Eles baixam hack porque eles... Não tem potencial pra evoluir, tropa. Todo mundo, tropa. Na questão de não ter potencial... Na questão de não ter potencial pra evoluir, tropa. É que eles não... Não rala. Que nem a gente. A gente se esforça. Faz tudo pra... Ficar cada vez melhor no jogo, no game. Eles não. Eles não... Não tem paciência. Porque eles acham que tipo... Instalou, você dá um mês. Você já tá pro player. Que nem os youtubers. Não, tropa. Não é assim que funciona. Eu jogo Free Fire há... Cinco anos. E eu não jogo que nem um pro player ainda, tropa. Eu não jogo que nem... Um pro player mesmo. Eu não jogo que nem um pro... Um pro player. E nem por isso eu baixo o hack. Eu não preciso dessas coisas pra estar evoluindo aí no game. Se você quer evoluir... Bota a cara pra torcer... Bota... Vá ralar... Bota a cara pra torcer. Porque se você não fizer isso... Não vai estar adiantando em nada. Você vai estar continuando a jogar... Jogar ruim do mesmo jeito. O hack só vai piorar a sua jogabilidade. Tropa. É... O recado que eu tô dando pra vocês... É pra... Reclamar desses hackers aí na partida, né, tropa. Porque a Garena não tá nem aí pra hack. Porque se você não reclamar... Eles não tiram. É essa a dica que eu tô tentando passar pra vocês, tropa. Reclamar dos hackers aí no jogo, tropa. Que a Garena vai... É... Entender que... Não... Não estamos gostando de jogar mais... Por causa dos hackers. E aí ela vai... A Garena vai tirar os hackers, tropa. Entendeu? Aí... É... Eles vão... É... Perder muito dinheiro se... Nós parar de jogar o jogo. Entendeu, tropa? É isso que eu tô dizendo. Nós que eu tinha... Vou dar um corte no vídeo aqui, tropa. Já tá com o quê? Nove minutos de vídeo. Tropa, tem um cara aqui, tropa. Tropa, não recomendo a televisão, tropa. Que eu vim tomar água. Eu acho que tá em cima do afeto. Nos... Mataram. Nossa, ainda bem que eu matou esse cara. O cara tava de 12. Tropa, não recomendo o barulho da televisão. Desculpa aí. É porque eu vim tomar uma água. Fui tomar uma água e apareceu esse cara aí. Eu tenho que registrar. Eu não... Nossa, o cara que matou ele tá em cima do factore, eu acho. Tá em cima do afeto. Deixa eu continuar com o nosso corte aqui. Calma aí. Deixa eu ver se... Dá pra matar aquele cara ali. Acho que eu vou matar aquele cara ali. Se ele aparecer ali, tropa. Ave Maria. Deixa eu dar um corte. Que aquele cara ali já vai meter o pé. Tropa. Não dá, tropa. Não dá, eu tô falando. Mano, hack de novo, tropa. Tá vindo, tropa. Se não reclamar, cara. Tropa, não adianta tentar jogar ranqueada, cara. Sempre vai ter um hack, mano. Quinta partida seguida que eu acho um hack. Então, tropa. É, esse foi o vídeo. E ver se vocês gostaram do vídeo. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Valeu, falou e tchau.